Essas pessoas têm um coração exatamente igual o nosso. Elas devem ser alertadas, elas devem ser convencidas de que se o Brasil ir para o lado da esquerda, nós entraremos num trenzinho que começa com a Venezuela, passa pela Argentina, vai no Chile e agora o penúltimo vagão está sendo a Colômbia. O serviço público mais procurado na Colômbia é o da emissão de passaportes. São pessoas que já pensam em abandonar o seu país. Há exemplo do que começou a acontecer há uns 10 anos com a nossa Venezuela. E olha a Venezuela, é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Um país de solo rico, mas com uma péssima administração, passamos a ter um povo pobre, cuja saída está sendo fugir para Roraima. A maioria das pessoas, porque eu estive lá, vi o que acontecia, tomei conhecimento através do nosso Exército Brasileiro. A maioria das pessoas que lá chegam são mulheres e crianças. E você vê o semblante delas, vê a altura e vê o peso. Em média, uma pela outra tem 20 quilos a menos. Fogem, mais do que da violência, fogem da fome daquele rico país que nós sabemos que começou a ser muito mal administrado há aproximadamente 20 anos atrás. Assim sendo, nós sabemos o que queremos. Não podemos aceitar passivamente aqueles que querem impor a sua vontade sobre nós. Vejo aqui, como disse Luciano Hang agora há pouco, como disse o prefeito também, parece que estamos perto de Dubai. Mas para isso, perder essa pomposidade, só basta acontecer uma coisa, pintar-lhe a nossa bandeira de vermelho. Não pode vermelho. Não pode vermelho. Obrigado.